Essa medida provisória, ela tem um único objetivo, jogar para a plateia, dizer ao povo brasileiro que está enxugando gastos, reduzindo gastos. E, ao reduzir gastos, extingue diversas políticas públicas da maior importância, como as políticas na área da cultura, que foi extinto o Ministério da Cultura, como toda a política em relação à formação profissional, organização sindical, que vinha sendo feita pelo Ministério do Trabalho. E, ao mesmo tempo, concentra poderes no Ministério da Economia. O super ministério, que absorveu o planejamento e que tem as condições hoje não só de controlar o Banco Central, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas, inclusive, toda a organização do orçamento federal. Dá ao senhor Paulo Guedes um superpoder. O posto Ipiranga não é posto Ipiranga, é uma rede. Pois bem, essa medida provisória que reorganiza os ministérios não é uma medida provisória que atende o interesse do povo brasileiro. Porque, para reduzir gastos, o governo deveria, sim, é baixar a taxa de juros da Selic, que aumenta as despesas financeiras do governo, as despesas com a dívida interna, que são bilionárias. E que, agora, o governo, quando manda para cá, para o Congresso, o PLN 04, que autoriza aumentar o endividamento em 240 bilhões de reais, essa medida provisória, SPLN, sim, que vai aumentar as despesas financeiras do governo, retirando recursos da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, da reforma agrária e tantas coisas importantes para o povo brasileiro. Por isso, é evidente que todo governo tem o direito de se organizar, de organizar a sua máquina pública da melhor forma possível, mas não extinguindo aquilo que interessa ao povo brasileiro, não extinguindo as políticas públicas e não concentrando o poder como fez nessa medida provisória. Por isso que a nossa posição é contrária a essa medida provisória, não contrária ao direito do governo eleito governar, mas contrária aos fins, ao fim de direitos do povo brasileiro, a políticas que interessam. Para falar favorável à matéria, deputado Alexandre Frota, deputado Bacelar.